Víctor Henrique, é o seu seu principal! Por favor, por aqui, sinta-se à vontade, companheiros. Agora, enquanto eu preparo o chá da tarde, o que os senhores não se sentem enquanto eu se pretendo, viu? Que tal uma canção de nossa tão amada cidade para entender os companheiros? Pois bem, aqui vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E eu só dei uma manzinha pra acabar com o senhor de equipe. Eu estava fazendo um serviço à cidade, limpando as ruas. E as mulheres eram tão feias, tão feias, que eu tivesse de usar o vermelho com maquiagem pra elas. Então, eu pintei todas aquelas mulheres de sangue, e agora, quem quer ver muita vida? Então, então, se eu deixasse ver no momento, vai lá no final, e eu sou o meu sangue, que eu deixasse ver no momento, vai lá no final, e eu deixasse ver no momento, vai lá no final.